Ele é a mão destra e a mão direita A mão do estilo do equilíbrio é a canhota Vai levar agora na semifinal Fabiano da Conceição Abre o portão, vai pingou É o centenário na peiteira Tem que pegar cadenciado Escoi sangue, levanta lá em cima Olha a espora direita e esquerda Puxada no mesmo compasso